Quando eu toco em você Já começo a sonhar Sinto uma paixão Perigosa no ar Se você toca em mim Somos dois aqui e o mar Fica um cheiro de amor Misturando o calor Do sol e do mar Você é o meu violão Eu sou a sua viola Agarradinho em você Eu nem quero saber O que existe lá fora Somos um só coração Batendo na mesma hora Ouvindo a mesma canção No ar do sertão Violão e viola Se você toca em mim Somos dois aqui e o mar Fica um cheiro de amor Misturando o calor Do sol e do mar Você é o meu violão Eu sou a sua viola Agarradinho em você Eu nem quero saber O que existe lá fora Somos um só coração Somos um só coração Batendo na mesma hora Ouvindo a mesma canção No ar do sertão Violão e viola Você é o meu violão Você é o meu violão Eu sou a sua violão Eu sou a sua violão Eu sou a sua violão Agarradinho em você Agarradinho em você Eu nem quero saber O que existe lá fora Somos um só coração Somos um só coração Somos um só coração Batendo na mesma hora Ouvindo a mesma canção No ar do sertão Violão e viola Ouvindo a mesma canção No ar do sertão Violão e viola Violão e viola